Pra você viver de música em Fortaleza Não, eu acho que não só em Fortaleza Principalmente do meu instrumento, saxofone E eu acho que o instrumentista em geral, o músico Ele não pode só tocar O músico que só toca, ele vai passar Ele tem duas alternativas Ou ele vai ser funcionário de alguma banda Ou então ele vai passar dificuldade E nessa época da Ludmilla Eu tava nesse, de passar dificuldade Eu queria muito conquistar as coisas Mas não tinha como, porque querendo ou não Eu tocava com ela, mas eu era um freelancer Eu tocava quando tinha evento Se não tivesse evento, eu não recebia E isso a gente só aprende apanhando, né? E foi isso que aconteceu, assim Eu passei o primeiro período E aconteceu de Aconteceu de De não tá dando pra pagar as contas E cara, eu me vi assim Fiquei me perguntando Bicho, o que é que eu vou fazer? Aí foi onde eu Falei com o Otílio O Otílio Taxofonista tocou no Mastroos muitos anos e tal Aí eu falei Cara, Otílio Desenrola uma banda aí pra mim tocar, bicho Porque o negócio aqui pra mim não tá legal não O negócio não tá legal pra mim Eu não tô conseguindo pagar nem os compromissos que eu já tenho E Desenrola uma banda aí pra me tocar Ele, não, pô Pode deixar que aqui na Primeira oportunidade que apareceu Eu vou te dar o histórico O Otílio, ele Ele tava no escritório Toca em banda, como é? O Otílio Hoje ele tá Só freelance Ele tá só Tocando Ele já não tava mais na estrada E a última banda que ele tocou Foi o Mastroos De lá ele saiu e parou, né? Já era Mas tem muito conhecimento, né? Demais Mas nessa época ele tava no Mastroos Nessa época ele tava no Mastroos Aí Aí quando a fé eu recebo uma ligação do Otílio Cara Apareceu uma banda aqui pra tu tocar Eu disse Eu vou, Otílio Eu vou O salário é tanto Eu digo Macho, beleza Vou Aí ele Mas tem um porém, meu Eu disse Qual é? Tem que dançar Como é essas danças? Não, macho É só um passinho Tu bota um pé pro lado Outro pé pro outro Não vai ser correr demais, não Eu digo Oxe, então Eu tô na merda mesmo Eu vou Eu tô Opa, tá ali O cara Só botar um pé pra um lado e pro outro Quem ia era ele Oxe Aí já foi Aí foi assim E o pagrete lá Foi mais ou menos isso daí Ei, Roberto Mas foi ligeiro ou demorou? Foi ligeiro